E hoje quero apresentar pra vocês a Amanda Ribeiro, seja bem-vinda. Tudo bem, prazer tê-la aqui. Menina, que linda, a gente estava acompanhando o seu trabalho, eu e a Luzinha, ela me mostrou lá o site. E o que eu achei muito legal, e quando eu vi agora pessoalmente que a gente se conhecia, a primeira coisa eu olhei pra sobrancelha. Falei, calma, como assim? A sua sobrancelha, então, não é esta. Ela é esta. Meninos, mostrem este detalhe, quer ver? Um lado tem uma sobrancelha perfeita, impecável, incrível, num tamanho legal, uma espessura bacana. Do outro lado é a sobrancelha dela de verdade. Olha isso, diretor. E aí, as mulheres têm muito troco de beleza, né não, Amanda? Vários. E você vai deixar esta sobrancelha igual a esta. Exatamente. Só com o que você tem aqui na mesa. Nenhuma técnica além disso, além da maquiagem. É só com a maquiagem que nós vamos moldar o rosto, né Carol? Porque a sobrancelha, na verdade, ela serve de moldura. Então, aqui está nítido o exemplo que se não tiver certinha, desenhada, preenchida, a diferença é gritante, né? Gritante. E olha como já levantou o seu olhar. Esse lado já puxou. Olha que lindo e está perfeita. Inclusive, você vai ensinar a fazer o desenho, né? Porque tem que fazer o desenho para ficar bacana também. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar com essas técnicas, a gente separou aí uma mulherada com uma sobrancelha, só para vocês verem. Olha lá, curiosidade. Vamos colocar na tela. Essa daí é a Aline, então, que estava no Big Brother. Dá para ver que faz toda a diferença uma sobrancelha marcada, né? Totalmente. Olha isso. O rosto parece que fez toxina butolínica, gente. É. Puxa, puxa a testa. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos ver quem é a próxima, então. Olha, a Adele. Adele, é verdade. Nossa, eu nunca tinha reparado que a sobrancelha dela não era desse jeito. É outra pessoa. É. É outra mulher. E o dela, por ser uma pessoa mais da pele clarinha, né? Destaca ainda mais. Porque se não tiver a sobrancelha definida, a maquiagem fica morta. É verdade. Não destaca. Ali ela está, a gente vê que está maquiada, mas quando a sobrancelha não está bacana, realmente não valoriza. Não valoriza. Uau, que foto bacana que as meninas acharam. Vamos ver, vamos para a próxima, então. Olha lá quem a gente separou para conhecer. Ah, gente. Nossa, no caso dela, não era que a sobrancelha estava muito fina, pelo contrário. Uma super sobrancelha. É, não tirou, ficou poluído o rosto dela, né? Olha, tão nova, né? Tão jovem. E ela estava super novinha. É verdade, mas agora está impecável também. Impecável. E você vai ensinar a ficar igual dela. Isso. Porque eu estou olhando a sua aqui e está igualzinha também. Vamos para a próxima imagem, então. Quem aí está usando truques? Ah, chocada. Impressionante como a Angelina Jolie tem aparecido aqui, né? Nas imagens, nas pautas aqui do programa. Olha isso, gente. Só que o caso dela é interessante que antigamente se usava uma sobrancelha mais fina. Só que você pode perceber, Carol, que não valoriza muito. Não. E isso é muita tendência. E eu falo bastante para as leitoras terem cuidado quando forem tirar, se não tem experiência, não tem prática. Consulte um profissional, porque se você... O pelo, dependendo do quanto você o tira, ele não nasce mais. É verdade. Então... Você está certíssima. E aí, claro, tem que ter outro recurso para aumentar essa sobrancelha. Mas no caso dela, impressionante. Exatamente. É outro rosto, né, gente? Apesar que ela é linda, maravilhosa de qualquer jeito. Mas vamos para a próxima imagem. Vamos ver quem mais a gente separou. Beyoncé. Beyoncé. Mas vem cá. Beyoncé é assim. Eu ainda prefiro... Eu não sei. Agora estou na dúvida aqui. Porque ali ela clareou a sobrancelha, além de tudo. Na outra, ela está com uma sobrancelha mais grossa, mas bem escura. Também não está legal, né? É. Ficou meio poluído, né? Ficou poluído, né? A primeira que ela está com óculos está bem mais legal, apesar de uma sobrancelha mais fina. Exato. Mas está mais bonita. Mas que com o rosto dela, no contexto dela, combinou? Combinou. Combinou. E ó, levantou. É aquela muito escura, ficou pesada. Olha como muita gente é pessoa. Estou chocada. Vamos para a próxima, diretor. Vamos ver. Quem é que está brincando com a sobrancelha? Quem é, gente? Ah, esse... Não, não lembro. Você está bem, Lilzinha. Demi Novato. Mentira. Parece pessoas diferentes nas fotos. senão é a mesma pessoa. Olha a sobrancelha dela. Gente, estou chocada. Ou outra pessoa. E como na da esquerda, ela está com os olhos bem separados, porque elas estão muito distantes. E na outra, você pode ver que o profissional deixou chegar bem próximo ao osso do nariz, que é onde é o indicado para ter o começo e o fim da sobrancelha. Entendi. Arrasou. Verdade. É. Bem lembrado. Vamos para a próxima, então. Isso muda muito o rosto, né? Olha. Como é que chama essa Lilzinha que eu também não sei? Win. Win Stephanie. Ah, Win Stephanie. Isso é? Win. Ah, eu não sabia não, mas aparecem duas pessoas também. Olha uma foto e olha outra, gente. Olha isso. E nesse caso é a sobrancelha, a maquiagem. É o cabelo. O cabelo. Está tudo diferente. Mas, com certeza, a segunda foto está muito mais bonita, né? Prefiro também. Muito legal. Seguinte, diretor, então agora ela já vai começar a ensinar. Meninas, quem quiser, manda perguntinha, arroba você bonita tv no Insta e segura, porque é uma grande aula. Daqui a pouquinho eu volto para a gente, vai ter papo, responder perguntas da galera. Fica à vontade. Obrigada, Carol. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Então, vamos começar, pessoal. O interessante de você, em casa, medir a sua sobrancelha é você pegar um lápis ou um pincel e aqui, começo do nariz, é onde você tem que iniciar. No meio, mantendo aqui, no meio do olho, é onde vai dar a curvatura. E aqui, no final, é onde ela tem que terminar, tá? Vocês podem perceber que a minha sobrancelha natural, ela começa um pouquinho aqui falhado. Não foi que eu tirei, os pelos não nasceram mais, tá? Então, eu uso a técnica de preenchimento com o lápis. Hoje eu vou ensinar vocês a preencher com o lápis, mas tem como preencher com sombra também. O lápis que eu vou usar hoje é esse aqui. Ó. Que a cor dele é universal, tá? Então, se você tem o cabelo preto, se você tem o cabelo castanho, como o meu, é essa cor que eu indico. Se você tem o cabelo preto e acha que você tem que colocar o lápis preto, não coloque. Jamais, tá? O preto destoa muito do tom da nossa pele. Então, tem que ser essa cor. Se você é clarinha, hoje no mercado, já tem os lápis com uma cor mais clara. Então, fica fácil de você encontrar a sua tonalidade. Então, nós vamos começar. Então, o segredo pra você fazer essa sobrancelha é... Mão bem leve. Você vai dar traços praticamente invisíveis e contínuos, tá? Mas com a mão bem leve. Então, a gente vai começar. Eu gosto de começar do início mesmo da minha sobrancelha, tá? Então, ó, tracinhos bem leves. Ó. E você vai nisso já moldando o jeito, o formato que você quer. Tá? Ó. Por que da mão leve? Porque como é lápis, nós... E o lápis, para a sobrancelha especial, ele tem uma textura mais seca. Então, ele acaba manchando. Ele não é molinho, tá? Tipo aqui, ó. Aqui fica fácil de tirar. Então, ele mancha, né? Então, por isso que você tem que colocar a mãozinha bem leve. Bem sutil. E aí você vai traçando. Ah, outra coisa. Se a sua sobrancelha tá igual aquela da Angélica que passou no começo, bastante pelo e você não tem, não sabe como tirar, não tire. Na dúvida, não faça. Procure um bom profissional que aí vai tirar pra você, vai tirar o excesso e vai dar o molde da sua sobrancelha. Tá ok? Então, feito, tendo o molde, né? A gente vai preenchendo como a gente tá agora. Então, ó, mãozinha bem levinha. Vocês podem perceber que já deu uma mudada, certo? Ó. Eu vou fazer aqui o cantinho. E, ó, já deu uma super diferença, né? Essa minha, ela é um pouquinho mais arqueada do que essa daqui, tá? Mas é natural que ela é meu. Ela é assim. Ah, é? Uma pode ser um pouquinho diferente da outra. Sabe por quê, Carol? O nosso rosto, na verdade, ele não é idêntico. Nós temos um lado diferente do outro. Tanto que, pelo menos eu, tenho o lado preferido de tirar foto. Você tem o seu? Então, já me perguntaram isso, mas eu não tenho, eu não consigo... Isso é linda. Imagina, obrigada. Não, mas eu não fico, eu não fico... Não sei explicar. Nunca, não prestei atenção, sabe, né? Já me perguntaram isso, mas eu não prestei atenção. Mas eu vou prestar atenção, então. Eu fotografo melhor desse lado. Que é o lado que favorece. É o lado que me favorece. Tá, vou prestar atenção. É. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma perguntinha que chegou. Você já vai responder? Vamos ver, então, quem escreveu. Eu tô olhando as perguntas. Quanta pergunta bacana, hein, gente? Adoro vocês. Bom, San, San, é Glau, é a Glau. Glau, um beijo pra você, que foto legal, hein? Adorei. Carol, minha sobrancelha é ralinha, um horror. Eu, mas tô vendo na foto, você é bonita, hein? Mas quando faço rena, parece que me envelhece. Será por causa da cor ou do desenho? Segura, eu vou dar um recado, eu já volto pra você falar. Achei bacana a pergunta, porque daí a gente vai comparar um pouquinho maquiagem e rena. Até que ponto é bacana ficar só no lápis? Até que ponto é bacana a gente fazer? A rena, você já me conta. Tá, ok. Me conta tudo. Você já usou, rena? Uma vez. É, e você gostou? Não gostei. Não gostou do resultado? Não do resultado. Pra mim deu certo, porque acertou o tom com o tom do meu cabelo. Tá. Mas o cuidado que você tem que ter, quem usa, sabe. Tem que lavar o rosto delicadamente, vai tomar banho, tem que ensabuar e não deixar cair, porque em 15 dias ela já some. Não estou falando mal, não estou dizendo que não pode ser feito, mas no seu caso, qual é o nome da nossa leitora? Glau. Glau. No seu caso, é o tom, tá? Porque a rena, na verdade, ela vai ficar igual a maquiagem. O que vai acontecer é que você não vai ter o trabalho de fazer todos os dias durante o período que a rena vai durar na sua pele, que é de 10 a 15 dias se você cuidar bastante. Tá. Mas é isso, é um preenchimento contínuo que vai sumir as suas falhas. Se o profissional usar uma cor que não é adequada, por isso que eu disse, nunca o preto. Nunca. Fica muito pesado, né? Destoa total da nossa pele. Mesmo se você for negra, tiver o cabelo preto azulado, não use preto. Pra você, o indicado é essa cor que eu mostrei no início mesmo. Que é a cor universal de sobrancelha. Essa cor, ela se chama universal, tá? Perfeito. As mais branquinhas, elas têm que usar, no seu caso, uma cor mais clarinha, que vende também no mercado, que é um tom e meio abaixo desse daqui. E fazer ali, né, o testezinho, olhar. Isso. Pra ver se fica bacana. Então, eu vou fazer o seguinte, respondemos a pergunta, vou te deixar aqui dando sua aula, porque tá todo mundo de olho nessas técnicas e daqui a pouco eu volto. Tá ok. Tá bombando, tem um monte de perguntas. Até daqui a pouquinho. Até. Bom, continuando, nós preenchemos, né, a nossa sobrancelha. E pra garantir que não vá ficar nada borrado, nada marcado, nós vamos esfumar, tá? O esfumar consiste em você espalhar a sombra que você passou. Muita gente acha que o esfumado é só na maquiagem. Não, o esfumado é na maquiagem, no rosto e na sobrancelha. E pra isso, eu vou usar um pincel chanfrado. Tá ok? Caso você não tenha na sua casa um pincel como esse, você pode usar uma haste flexível, tá? Que vai fazer o mesmo efeito. Então, eu prefiro o pincel. Você encontra de várias marcas hoje em dia. Então, nós vamos, igual o lápis, bem suave, nós vamos começar, ó, só pra garantir que não vá ficar nada marcado. Ó, tá vendo como espalha, gente? Espalha e deixa o resultado bem natural, certo? E aí, você vai comparando uma com a outra, tá? Ah, mas essa aqui ficou mais um pouquinho arqueada. Ah, então vamos arquear essa daqui? Só um pouquinho? Ó. Então, você vai dando o formato que você gosta, que você sente. Claro que tudo dentro de um padrão, certo? Mas, guia de regra, é isso. Ó. Aí, esfuma mais um pouquinho. Com o pincelzinho. Vamos esfumar com a haste flexível, pra vocês terem uma noção. Ó. Esfuma legal. Aí, aí eu errei. O que eu vou fazer? Se você estiver em casa sozinha e você errou, com a haste flexível, você vai limpar onde você errou. Ó. Que aí a haste, ela limpa e deixa o formato que você quer. Agora, eu vou ensinar uma técnica que você faz pra realçar ainda mais a sua sobrancelha. Eu gosto de usar essa técnica à noite, em festas, formaturas, casamentos. Uma maquiagem mais elaborada. Eu vou pegar um lápis da cor da minha pele e eu vou passá-lo aqui, ó. Rente a sobrancelha embaixo, com toquinhos bem levinhos, mão bem leve embaixo e em cima. Detalhe que nesse daqui, eu não fiz já pra mostrar pra vocês a diferença. Então, fez isso? Eu vou pegar um pincel. Pode ser qualquer pincel de cerdas sintéticas que você tenha na sua casa. E eu vou espalhar, ó. Espalha aqui pra baixo. E aqui, eu tô com a pele pronta, tá? Ó, pra cima. Esfuma, esfuma, levando pra cima. Bem suave. Vou entrar só pra ver de pertinho, tá? Que legal isso, minha filha. Olha como dá a diferença. Que nesse daqui, Carol, propositalmente, eu não passei. Então, realça mais. Isso em foto vai realçar mais. E o que que é isso que você passou pra... Isso aqui é um lápis, cor da pele. Nossa. Se você em casa não tiver, tiver dificuldade de achar, você pode usar um corretivo claro, bem mais claro. Tá. Mas, tem que tomar cuidado com a textura, porque a textura do corretivo, ela é mais cremosinha, né? É. Então, vai derreter. Nesse caso, sabe, gente, aquele lapisinho de olho que a gente passa, cor da pele? Esse lápis. Não precisa ser grossinho assim, não. Pode ser o mais fininho, que vai dar o mesmo efeito. Que muito legal. E aí, ilumina. Exato. Ele define e ilumina. E só em cima a gente passa? Embaixo e embaixo. Embaixo e embaixo também. Embaixo. Embaixo e em cima. Menina, ficou muito legal. Pode, vamos colocar a perguntinha na pele. Se você quiser tirar mais um pouquinho, fica à vontade. Tá quase terminando. E eu vim ver ao vivo, assim, pertinho. Ao vivo já tô, né, Aluca? Vim ver pertinho, porque achei essa técnica. Eu vou passar nesse de cá. Super legal, pra ficar igual do dos lápis. Vamos lá, então, perguntinha na tela, quem escreveu pra gente. Dani, um beijo pra você, que foto legal, selfie. Olha lá. É verdade que o uso constante de lápis de sobrancelha faz com que os pelos caiam. Como podemos evitar? Verdade isso? Desconheço esse mito, porque os produtos já são próprios, né? Por isso que eu digo, vamos utilizar a coisa, vamos comprar coisas próprias para aquilo. A região, né? A região. Por isso que eu disse, lápis para sobrancelha. Primeiro que ele já tem uma textura bem mais seca do que o lápis de olho. E precisa, porque a sobrancelha é uma região que vai proliferar oleosidade igual ao rosto. É verdade. Então, se você usa um lápis cremoso demais, gente, não vai dar duas horas, vai estar totalmente oleoso. E aí começa realmente a derreter. Jura? Sim, derrete. Gente, então muito cuidado. Vamos usar o de sobrancelha, que a textura dele é seca, ele é próprio para isso. E eu desconheço que caia os pelos, tá? Eu também nunca ouvi falar, não. Olha, o que faz cair mesmo os pelos é o tempo. Se tiver que cair, vai cair, porque no meu caso, caiu. Foi alguma coisa hormonal? Tem relação com o cabelo? Não sei te dizer, não procurei um especialista, mas assim, aqui no começo, quando a gente começou, você viu que estava bem ralinho? Não era assim. Eu comparo fotos minhas de seis anos atrás, não era assim. Então, caiu. Eu acho, não sei, algum, de repente um dermatologista me corrija, mas eu acho que com o passar do tempo nós perdemos os pelos. E tem uma troca às vezes. De repente não nasceu. De repente não nasceu. Então, eu notei que eu perdi um pouquinho de sobrancelha depois do parto, naquele período do que cai cabelo? Caiu o sobrancelha. Caiu o sobrancelha. Os meus cílios também caem. Ah, é. E depois voltaram e tal. Mas interessante esse ponto, né, que você tocou no assunto. Vamos fazer uma pauta sobre isso? Viu, Luzinha? Vamos chamar aqui a doutora Demir, que é tricologista, para falar sobre isso. Eu vou dar um recado e já volto. Ok. Enquanto você vai deixando elas e dentro. Gente, vocês viram isso? Isso é talento. Obrigada. Até daqui a pouquinho eu volto. Voltamos. Minha, tá bombando. Senta, pergunta que não acaba mais bombando a audiência. Beijo para todo mundo. Vamos lá. O que você quer explicar agora? Você deixou as duas agora certinhas. Isso. O que a gente tem que fazer? Ou mais próximo que certo, né, Carol? Como eu disse, os dois lados do rosto não são iguais. Mas você pode deixar. Então, para finalizar... Diga. É máscara de cílios transparente. Tá? Aquela que a gente, né? Na sobrancinha. Isso. Só para deixar ela certinha, ó. E ela não tira o lápis. Não, 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 não. A gente está passando sempre a mão bem leve. Tá? E essa aqui eu também não havia passado. E é um truque para durar mais tempo esse lápis? Sim. Ele vai durar mais e os pelinhos vão ficar no lugar certinho. Porque no meu caso, não. Eu tenho poucos pelos e eles são disciplinados. Olha só. Agora, tem pessoas que tem os pelos mais rebeldes, maiores, que tem que cortar e tal. Então, é legal que você passe, porque vai ficar tudo no lugar. Outra dica que eu dou para você... Ah, eu não gosto, Amanda. Eu já preenchi com lápis. Eu não gosto. Não me sinto bem. Posso preencher com sombra? Pode. Pode? Fica bacana? Fica bacana. Não. É a mesma técnica. Sombra da cor da sua sobrancelha, no caso essa. E o pincelzinho chanfrado. Certo. Errei. Passou além? Acho flexível. E você vai retirando. Faz só um movimento com o pincelzinho chanfrado, só para a gente ver. Quem não quiser, então, utilizar o lápis, tem uma sombra que é do mesmo tom. Olha lá. Sempre para fora, tá? Ó. Aqui está mais fraquinho. Tá. Para fora, está vendo? E você pega sempre pouquinho produto, porque para você não errar e para você ter um efeito natural, nunca pegue muito produto, sabe? Tá. Sempre de pouquinho. Pega pouquinho e aí vai passando, vai esfumando, que dá certo. Errou, é sempre ótimo, é indispensável a haste flexível do seu lado para você ir limpando. Parabéns, você é ó... Primeiro que ficou linda a sobrancelha. Obrigada. Segundo, que você fala muito bem. E terceiro, que você não falou o nome, você falou haste flexível, adorei, parabéns. E aqui... Sabe tudo, né, diretão? Máscara de cílios. E máscara de cílios. Aí sabe tudo. Já... Aí, é de televisão, é de televisão. Obrigada, Amanda, parabéns. Obrigada. Volte logo, porque é super talento, né? Vem um dia fazer uma maquiagem bem legal, o que você quiser. Tá. Olha, que se você ainda não me acessa, não segue meu... Chama todo mundo. O blog www.puroglamour.com ou no Insta, arroba Amanda Ribeiro e o Amanda é com dois d's. Então, tá aí. Acompanhe o trabalho, porque as dicas da Amanda são realmente muito boas e ela sabe tudo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Dorei. Uma simpatia. Arrasou. Até a próxima. Obrigadão. Obrigada. Ai, que mal...